Se você não sabe, não conhece esse mundo, obviamente você vai ter que ter uma curva. Você vai ter essa curva de aprendizado. Então você tem que se dedicar para aprender, como qualquer outra coisa na vida. Você vai ter sua curva. E se você já sabe um programa 3D, você tem que imaginar que não é uma curva, é uma ponte. Você está em cima já subiu o seu morro de aprendizado, então você atravessa uma ponte de um morro para o outro. Tem muita coisa que você sabe já que você vai estar usando. Não quer dizer que se perde. Você vai dizer, ah, é isso, é aquilo, porque você já ouviu falar, bump map, eu já sei o que é isso, especula, certo? Canal difuso, então já mexi nisso. Luz pontual, câmeras, então tem tudo isso nos programas, nos renders, vamos dizer, corona. Ele vai ter isso também. Então você vai ver na engine, também tem. Então você tem o conhecimento de câmera do corona, distância focal, abertura. Então na engine tem isso tudo. Então se você já sabe ali, já sabe lá, certo? Com uma diferencial de ser em tempo real. Mas é atravessar uma ponta. Para quem já sabe o corona, já sabe o V-Ray, seria isso. Para quem não sabe, você vai ter que dar esse pontapé e aprender.